Boa noite, centésimo, quinquagésimo, oitavo dia do desafio Eu Faço Meu Mundo. Não sei se isso vai ser novidade pra você, mas eu mudei de emprego sem mudar de empresa. Eu assumi um novo desafio em uma outra área. Com isso, eu mudei de prédio onde eu trabalho, eu mudei de estação de trabalho, óbvio, né, se eu mudei de prédio. E hoje eu tava lá explicando pra uma amiga minha onde eu estava sentado, só que ela estava muito distante da onde eu realmente sento. Então eu falei, ah, eu tô ali, ela ficou meio confusa, eu falei, eu tô ali na mesa que tem um copinho das Olimpíadas. Ela, ah, naquele copo laranja? Exato. O que isso tem a ver com o desafio? Isso tem a ver com o legado olímpico. Se você me perguntar o que eu acho que será o legado olímpico pra cidade do Rio de Janeiro, eu vou te dizer, tudo que for tangível, tudo que for mensurável e você puder associar uma data, pode ser um copo. Esse copo, e eu fui meio o maluco dos copos, na verdade teve muita gente que aloprou mais do que eu e saiu com pilhas e pilhas, mas eu tenho uma coleçãozinha aqui razoável e tal que eu vou guardar durante um bom tempo. Isso pra mim é um legado olímpico, isso daqui é extremamente tangível pra dizer, eu fui na Olimpíada, eu estive lá. Assim como um BRT, um VLT, uma obra que pode ter acontecido, você pode até questionar se ela foi necessária ou não, mas que melhorou, deu mobilidade, enfim, tudo que você puder mensurar. E aí vem aquela grande discussão. Educação, tanto educação formal como educação de pessoas, de cultura, vai ser um legado olímpico? Depende. Depende se a gente sentir efeitos práticos disso. Uma coisa que eu realmente percebi é que as pessoas estão muito mais educadas, muito mais prestativas com quem é cadeirante, com quem tem alguma deficiência física. Isso com certeza é um legado olímpico, porque se não fosse a Paralimpíada, a gente não ia ter ligado o nosso alerta pra esse tipo de coisa. Pode ser que a educação, o esporte ganhe força, ganhe valorização e não vamos entrar em discussões políticas, mas pode ser que isso aconteça e aí se tornar um legado olímpico. Tudo na sua vida que vai ser deixado como marca precisa ser tangível. Eu não sei se faz sentido pro teu emprego, pra sua empresa ou pra sua vida. Eu quero que você pense sempre, eu preciso fazer coisas tangíveis. Forte abraço e até amanhã.